Esse menino tá recém construindo a sua noção de personalidade, tentando entender quem ele é. O que que aconteceu? Foi lá e ficou louco, foi abusado, entendeu? Perde o controle. Se você não tem um ambiente familiar bem construído... É, tem que ser bem construído, porque às vezes também os pais atrapalham, como a gente tava mencionando da Judy Garland. Garland, né? Garland. Judy Garland, que era aquela que fazia... Mágico de Oz. Mágico de Oz. A Dorothy, que eu comentei pra você que ela era obrigada a tomar remédio pra atrasar a puberdade dela. E os pais dela, segundo a história que eu vi, concordavam. Olha isso, cara. A mãe dela concordava. Tomando hormônio. Hormônio. O hormônio não só muda o teu corpo, ele muda a tua cabeça, te deixa com raiva. Porque não queriam que ela criasse um corpo de mulher, porque ela fazia filmes infantis, entendeu? Filhas da puta. Filhas da puta. E aí, esse remédio começou a causar nela transtornos alimentares, e por conta desse remédio que ela tomava desde criança, que depois ela veio criar um vício nas drogas. Juro? Juro. Caralho. Então, destruiu a vida dela. Então, era super abusivo e tal. Você acha que o Michael Jackson comeu crianças? Eu não sei. É um assunto bem delicado de falar, mas a gente trouxe aqui, por exemplo, o Rodrigo Tizer. Eu, eu conversei com ele também. E por tudo que ele expôs aqui, claro que ele toma um lado um pouco mais pro Michael, porque ele é muito fã. Ele é muito fã, faz cover do Michael. Ele é um cara muito legal também, com o Tizer. Só que ele é um cara que ele leu todos os processos. Ele não apenas fala por cima. O cara leu tudo. Traduziu do inglês, tá ligado? Ele foi atrás pra saber direitinho, pra ele ter propriedade de falar. Falou até na gringa lá, quando entrevistaram ele. Ele expôs alguns argumentos. Então, ele sabe do que ele tá falando. E segundo o que ele falou, eu não acredito que aconteceu. Você não acredita? Eu não acredito. E você? Eu acredito que ele abusou das crianças, sim. Eu acredito. É porque você já tem alguns outros... Tem uma... E não tenho nenhuma informação privilegiada, nem nada disso. Fica muito no achismo, que o cara faleceu. Exato. Então, acho que nunca ninguém vai ter a certeza absoluta do que aconteceu. Mas a gente tem um costume, quando rolam casos de abuso, de descredibilizar as vítimas. Isso é muito comum com mulher. É muito comum no caso de gente poderosa. E eu assisti o documentário lá. Muita gente fala que o documentário não é uma fonte confiável. Mas, porra, cara, assisti o documentário que conta a história do... Você viu? Dos dois meninos. Sim, eu vi. Você viu? Esse daí que a Oprah estava apresentando. Você viu a entrevista deles com a Oprah? Eu vi. Cara, tem coisas ali que você fala... Irmão, como não acredita? É, então. Como é que o cara vai publicamente inventar? Por quê? Por causa do dinheiro? Menina figurinista já tem dinheiro. Quis dinheiro porque nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui. As coisas funcionam muito através do recurso financeiro. A maneira de punir o sujeito, principalmente depois da morte, não é botar na cadeia. O cara morreu. Então, assim, querer uma recompensa financeira por isso, eu nem acho tão errado assim. Agora, o cara vai publicamente, conta a história em detalhes do que aconteceu. Qual o motivo? Por que ele faria isso? Pra ficar rico? Mas por que a Oprah não está mais atrelada a isso e excluiu todas as divulgações que ela fez sobre o documentário? Não sei. Não sei. Porque eu acho que é questionável mesmo, entendeu? E naquele caso, o jeito que ela se posicionou ali era muito a favor dos meninos, né? É, sendo que ela foi a primeira mulher que fez uma entrevista completa com o Michael pra TV, ou a mais famosa, não sei direito. E ela sabia da história dele ali e hoje ela apagou tudo sobre isso. E também a forma com a qual foi construído esse documentário. De começar falando como o Michael era um cara especial, das mães falando. Isso o Rodrigo expôs aqui. Falou, cara, se um cara que abusou seu filho, você nunca conseguiria falar bem dele em nenhum segundo sequer. Consegue sim, consegue sim. Te dou, por exemplo, do menino, o menino que eu entrevistei, o Sander. Falou isso, cara. A minha mãe me deixou nas mãos desse cara. Eu passei atrocidades. E assim, ela até hoje é meio apegada à minha fama. Tem uma loucura por trás. Ele é minha fã. Minha mãe até hoje é minha fã. Foi das coisas que eu construí. A manipulação que esses caras contam naquele documentário do que o Michael Jackson fez. Porque ele fazia o quê? Ele pegava famílias muito vulneráveis. Ele não ia abusar do Macaulay Culkin, que já era do cinema. Ele não é louco, rico, conhecido. A casa cai. Ele fazia essas coisas quando ele conseguia manipular toda a estrutura familiar. Era dinheiro pra mãe, era não sei o que pro pai. O Michael Jackson é um assim... Eu sou fã do artista, do cara. Ele é fudido. E eu durante anos falei, puta, não vou escutar o som. Não deixava meu filho ouvir as músicas do Michael Jackson. Mas, puta, o som do cara é do caralho. Hoje eu consigo dividir um pouco a produção artística do sujeito. Muita produção artística do caralho nasceu de cabeças muito doentias. E a arte tá aí. Não vai deixar de aproveitar uma arte só porque nasceu de um lugar muito obscuro. Ainda mais sem prova, né, no caso dele. Mas...